da Fundação Municipal de Saúde. É um projeto de autoria da Prefeitura de Terezinha, foi enviado à casa, aprovado em regime de urgência a pedido do vereador Antônio Zé Lira, que é o líder do prefeito, passou sem nenhum tipo de problema, aprovado o reajuste para os profissionais da Procuradoria da FMS. Acontece que, de sexta pra cá, o que os procuradores informam é que o Palácio mandou chamá-los, assessores do prefeito, inclusive com a presença do secretário Esdras, secretário de Finanças, informando de que esse reajuste não vai ser sancionado pelo prefeito Doutor Pessoa. O prazo é até amanhã para essa sanção e a tendência é que chegue um veto nesta terça-feira à Câmara de Vereadores. Tem aí a fala do Rafael, que é representante dos procuradores, que falou com a gente sobre essa conversa lá do Palácio. Olha o que disse o Rafael. Tivemos a notícia de que o projeto seria, apesar de ter sido encaminhado pelo próprio prefeito, seria vetado pelo Doutor Pessoa. Obviamente isso nos fez, nos causou um sentimento de indignação e de surpresa, haja vista que ele é a própria autoridade que encaminhou o projeto para cá. Logo que soubemos dessa intenção de vetar o projeto, nós recorremos à Casa do Povo, à Câmara de Vereadores de Terezinha. E estamos aqui, confiamos nos nobres vereadores para que esse projeto seja apreciado e a eventual veto seja derrubado no plenário. Das dicas de milhões tem aí a imagem da reunião que teve hoje lá na Câmara de Terezinha, no gabinete do presidente Enzo Samuel, com os procuradores e a presença do próprio líder do prefeito, Antônio José Lira. Foi uma reunião ali para acertar sobre essa possibilidade de o veto chegar até a última informação que eu recebi, minutos antes do programa iniciar, não tinha chegado ainda. E se não chegar até amanhã, pode ser promulgado pelo presidente da Câmara. E eu fui ouvir o líder do prefeito, o vereador Antônio José Lira, sobre a opinião dele e qual o encaminhamento do Palácio sobre essa questão. Olha aí o que fala Lira, tem cartela, olha aí. Se me ouvirem e quiserem poupar o nosso prefeito, é sancionar. Razões. Um, o projeto de lei veio para a Câmara, após ser tratado com o Palácio por quase quatro meses a respeito do tema. Dois, veio em regime de urgência especial do Executivo. Agora, desfazer o que foi feito... Tem mais? Tem mais. Tem mais. Três, eliminar de garantias do Fundo de Participação do Município para 2024 foi mantida. E se vier a cair, não pegaria só os advogados, atingiria outras categorias pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, vindo esse veto, será um tiro no pé. Porém, estou na minha função, exercendo a orientação do Palácio. Antônio José Lira, líder do prefeito Doutor Pessoa. O que eu percebi da minha apuração hoje pela manhã? É que o prefeito estaria sendo orientado por assessores sobre a dificuldade financeira para a aplicação desse reajuste a partir de fevereiro. Não tem dinheiro para o reajuste. Resumindo, é isso. É, só que o ponto é, o que o Zalira coloca. Gente, foi o prefeito que propôs o reajuste. E agora, o prefeito mesmo vetar. Então, para eles, isso seria um problema ruim, né? Desculpe, interrompê-la, Apoliana Oliveira. É, interrompê-la e Oliveira. Fala, Cebolinha. Fala, Cebolinha. Mas é porque havia outro secretário de Finanças. Mudou. Pode ser isso? É a minha pergunta. Pode, talvez, possa ser isso, né? Mas o que... O outro chegou e disse, ah, faz as contas aqui, vai dar problema. É porque é o argumento... Vamos dar problema. É porque o argumento que eu ia colocar aqui quando você fez a intervenção seria justamente eliminar do fundo de participação, que poderia gerar um problema. Agora, o que o líder coloca é o seguinte, eliminar não ia valer só para esses profissionais da procuradoria da FMS. Valeria para...